Raí do Arrocha Te ter como te quero é um perigo Não sei o que fazer, pensando em você Mas quero ver o sol até o dia amanhecer Falar seu português, aprender o francês Quero ser a lã que dá pra você Eu quero é te dar um beijo Acorda com você de manhã Eu quero é te dar um beijo E que não me falte nada Eu quero é te dar um beijo Acorda com você de manhã Eu quero é te dar um beijo E que não me falte nada Se o mundo fosse meu eu te daria Até minha religião eu mudaria Por você muitas coisas eu faria Só quero que você me dê notícias Não sei o que fazer, pensando em você Mas quero ver o sol até o dia amanhecer Falar seu português, aprender o francês Quero ser a lã que dá pra você Eu quero é te dar um beijo Acorda com você de manhã Eu quero é te dar um beijo E que não me falte nada Eu quero é te dar um beijo Acorda com você de manhã Eu quero é te dar um beijo E que não me falte nada Eu quero é te dar um beijo Acorda com você de manhã Eu quero é te dar um beijo E que não me falte nada Eu quero é te dar um beijo Acorda com você de manhã Eu quero é te dar um beijo E que não me falte nada